Salve, enche o pet, pra trocar, pra trocar Mete, macho e sobe o morro, pra trocar, pra trocar Tenta na rádio e colete, pra trocar, pra trocar Aqui é Sem Panela Masterchef, eu sou na Band, o que vocês querem ver? Sangue Aqui é Sem Panela Masterchef é só na Band, o que vocês querem ver? Sangue A, 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 a... esse aqui é o do oeste, cê tá ligado mano, mantenha seu argumento Na verdade é minha mano, informação tô passando Parece com esse do oeste, eu dou o oeste de conhecimento Eu vou chegando, meu rap é eficaz Rima clichê igual cistaquista ali, eu esperava mais Mas na moral, eu chego na improvisada Masterchef, mas a revolução não será televisionada Você não tem que esperar o... Então toma pipoto Só faz o seu corre e para de esperar dos outros Mas eu tô aqui, você que é vacilão É igual Masterchef, hoje eu estouro o seu jacão Aí, aí, ah, ah, ah Você quer falar de Masterchef? Na rima em brasa, logo você é consul Mas vai te dar sua casa? Tipo panela, né mano? Que eu te mato, né truta Vai somar no sextado e você não mantém a cruda Mas panela, todo mundo tem casa e você se fudeu Se você não tem trigidória, eu tenho e o problema é seu Então vai ser no pano, eu posso fazer o quê? Eu vim aqui só para mandar você se fuder Mas eu chego, eu sou a voz do povo Não adianta assistir ali ter frigideira e não saber fritar o ovo Eu chego na sessão, esse é o improvisado que se destaca Né jacão, você nunca escreveu no pé de jaca Aqui não é panela, sua sequela Aqui não é panela, sabe que eu represento a favela Guarulhos é o caldeirão, então vai se fuder Se Guarulhos é o caldeirão, hoje esse frango vai ferver Não é frango, né meu mano, no verso aqui assista Não é frango, você que quer ser um panacrista Aí não dá né truta, eu rimo no caminho Foda-se, te matei nessa partida Corne de rimas, quem gostou das rimas de Yoris está ali faz muito barulho Diferentemente quem gostou das rimas de Doet, NG faz muito barulho É isso, Yoris está ali 1 a 0 Levanta a mão, vai ficar bonitão Vem geral, vem geral Levanta a mão, levanta a mão Vem, 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 vem Se tu ama essa cultura como eu amo essa cultura grita Chego na sessão e aqui eu tô no toque Guarulhos é mosh beat, você tá só por hip hop Eu chego e acrescento, isso aqui é hip hop Te mal, você tá sem gasolina no meio do pit stop E você não socorre, se você quiser comer Então cuzão faz seu corre Porque você tá ligado, você é cuzão e consome É filho de papai, se a mamãe não faz comida morre de fome Fala que o moleque é filhinho de papai Na improvisação, essa é assim Você não sabe nem temperar o feijão Aí no verso humano, você sabe que eu tô no tom Pra temperar ela é primboizinha e jogar logo o sazão Não é temperar feijão, porque você é infantil A gente sabe do temperamento pra te matar sangue frio Aê, pega a visão aqui, seu vacilão Isso é hip hop, isso é um baita ramelão Você tem o temperamento, do oeste se destaca Eu chego na levada, rima psicopata Aqui eu sou artilheiro, chego no improvisado Você é o Lidson, se curva a mim ainda é ignorado Me decepcionei com você Você tá ligado, vagabundo, na improvisação Porque você é tipo aquele bagulho da geladeira Mas acha que é sorvete quando vai ver feijão Você fala de geladeira, eu faço um trato Até porque meu freestyle é prego queimar o termostato Sabe né meu mano, que o freestyle é que não coube Geladeira, logo vocês que desligam o freezer a noite Fala sua boca, você não desliza É geladeira, você é freezer Eu tô com o flowzinho freeza Aqui existe futebol, você que se ferrou Se o assunto é rápido, a gente tem gol do Gabi Flow Ninguém gritou, então vai pro ordem de rimas Ai rapaziada, pro ordem de rimas Quem gostou das rimas do Oeste e DG faz muito barulho Diferentemente quem gostou das rimas de Sista e Oro e faz muito barulho Pra confirmar, do Oeste e DG Sista ali e Oro Vão!